Música Começa agora um programa que se tornará A sua companhia nas noites de segunda-feira Quando você imaginar o que fazer No início da semana KM5 virá a sua mente Pois é um programa que te levará A cenários incríveis A lugares bem mais próximos do que você imagina E você pode vir embarcar Nesse cenário maravilhoso De alta adrenalina Eu sou a Bárbara Cibiero e eu estarei junto Com vocês nessa Nós estamos falando dos esportes radicais Eu sou o jornalista Ricardo Pieri e estarei junto Com você A programação vai te surpreender E as imagens te levarão Para dentro da televisão Venha conosco embarcar nas nossas aventuras Rapel Paraquedismo Mergulho Mountain Bike Trek Kart E muito mais KM5 a 12 mil pés de altura Descendo 30 metros Uma jornada de 7 horas de caminhada De bicicleta Na pista E no mar A cada programa Uma emoção A cada programa A descoberta de novos esportes Tudo para você viver os extremos E ajudar este grupo A superar os seus próprios limites Agora A aventura já começou É aqui É com a gente KM5 na sua telinha Música 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 Música